Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alto e Notícias. No programa de hoje vamos falar sobre ordenação diaconal, o desafio da juventude e muito mais. Então, fique com a gente porque o que é notícia em nossa diocese você confere aqui. Olá, nós começamos o programa de hoje lembrando que a ordenação diaconal de Sirineu Bonini da Luz acontece nesta sexta-feira às 19h na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá. Devido à pandemia, a participação do público será restrita a familiares e alguns convidados e será transmitida pelo Facebook para que toda a comunidade possa acompanhar. Na última sexta-feira, dia 9 de julho, o Dom Adelar Barufi ordenou o diácono permanente Laerte Villani. A celebração foi realizada em Pejussar, a cidade natal do novo diácono e contou com a participação de padres, familiares e amigos. Confira! E o diaconado permanente já é uma realidade na diocese de Cruz Alta. Na noite de hoje, Dom Adelar Barufi ordenou o sexto diácono dos nove que devem ser ordenados até o final do ano. Hoje, o ordenado foi Laerte Villani. Ele vai atuar como diácono na paróquia São José de Pejussar. Padres, familiares e amigos, dentro da possibilidade, em função da pandemia do Covid-19, participaram da celebração, que foi transmitida pelo Facebook. É uma emoção, né? A gente, na verdade, nunca pensei que fosse chegar aos 62, quase 63 anos, né? E dizer que hoje, nesse momento tão lindo, tão bonito, né? Perante a comunidade, perante os padres, perante os colegas. E eu, nesse momento, dizer o sim e ser ordenado o diácono. É um momento muito lindo, muito, né? A gente se emociona, fica com o coração bem apertado, na verdade, né? Mas é muito lindo, é muito gostoso poder chegar nesse momento, né? Fazer par, para poder ajudar a comunidade, ajudar a diocese, ajudar a paróquia. Então, é um momento muito lindo, muito bonito, muito bonito mesmo. Com um intervalo de apenas uma semana, esta foi a segunda ordenação diaconal realizada na paróquia. Motivo de grande alegria para o paroco e também para a comunidade. Acredito que, em primeiro lugar, é uma grande alegria, né? E uma grande motivação vocacional. Porque, numa semana, duas ordenações. O Daniel, que futuramente vai ser ordenado padre. E o Laerte, né, diácono, vai ser um colaborador efetivo aqui da nossa paróquia. Então, isso aí é um momento ímpar para a paróquia. E acredito eu também que para a diocese da Cruz Alta. Oxalá que esse momento seja realmente um sinal de que isso possa acontecer mais vezes, né? Porque a nossa igreja está tão necessitada de vocações. E eu acho que esses exemplos, essas celebrações, servem também de motivação para os jovens, né? Que, de repente, não estão aqui, mas vão ouvir o acontecimento de hoje e começar a pensar diferente, né? Que também eles possam, um dia, abraçar a vocação sacerdotal. Então, para nós, é só motivo de alegria e motivo de muita gratidão a Deus. Também a gente agradece, já nesse momento, toda a nossa comunidade, né? Os que trabalharam na liturgia, mas também todo o pessoal que deu apoio, né? De uma maneira ou de outra, para que o Laerte chegasse no dia de hoje e fosse ordenado o Diácono Laerte. Então, é só gratidão. Hoje nós tivemos a alegria de ordenar o Laerte Vilani. E nós tivemos a alegria de ordenar o Laerte Vilani oito dias depois da ordenação do Diácono Daniel. Aqui, nesta mesma comunidade, com esse mesmo povo. Então, é motivo de muita alegria para nós todos. A ordenação dos dois. Claro, nós também pedimos para o Diácono Laerte que ele tivesse um espírito de serviço para esta comunidade. Que ele pudesse ajudar, que ele pudesse estar junto. Que ele pudesse ser, ao mesmo tempo, aquele que ama a sua família muito. Que ama demais a sua família. E, ao mesmo tempo, seja aquele que esteja conosco todos os dias da sua vida, para poder, então, celebrar a nossa vida de fé. E poder anunciar a palavra, sobretudo. Esse é o tempo do anúncio da palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Parabéns, Laerte, por esta missão tão bonita que tu recebes hoje da Igreja Diocesana. E, na última quarta-feira, os pastorais sociais e cáritas de Nossa Diocese realizaram a entrega de alimentos na comunidade Nossa Senhora Aparecida de Lagoão. Ao todo, foram 60 cestas básicas, as quais são oriundas da doação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, o Concea. A comunidade está entre as indicadas pela Cáritas para receber a doação de alimentos. O pároco, o padre Gelson Baís, esteve presente na entrega. E o setor juventude da Diocese de Cruz Alta está retomando o flash mob mariano para este ano. O desafio com a coreografia será lançado neste sábado durante o encontro online do setor. Confira a nossa reportagem. E o setor juventude da Diocese de Cruz Alta retomou o flash mob mariano, que não pôde ser realizado em 2020 em função da pandemia. Neste ano, a coreografia já foi gravada e será enviada para todos os jovens da Diocese, para que eles possam também gravar os seus vídeos e enviar para suas redes sociais. 2021 promete movimentar as redes sociais de todas as paróquias da Diocese com o flash mob dos jovens da Diocese de Cruz Alta. Esta será a quarta edição do flash mob mariano. A atividade consiste num desafio onde os grupos de jovens de todas as paróquias ensaiam, gravam e publicam vídeos fazendo a coreografia divulgada pelo setor, que neste ano será ao som do hino da JMJ de 2023. A atividade acontece nos meses que antecedem a Romaria Diocesana ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, no segundo domingo de outubro. Em dois meses a gente conseguiu se reunir, mesmo com essas dificuldades, com todos esses problemas que nós estamos passando, da pandemia, mas a gente conseguiu e estamos gravando agora para poder, então, não deixar em branco mais um ano, que é esse ano que a gente possa relembrar o flash mob de 2019. A coreógrafa Patrícia conta que a inspiração vem do coração. Geralmente o que a gente faz é prestar atenção muito na letra, que isso é muito importante, e tentar através da letra fazer a coreografia, fazer com que a gente entre com a música e a coreografia sempre trazendo do coração para fora. Sou devota da Nossa Senhora de Fátima há muitos anos, desde a infância, desde a minha mãe, do ventre da minha mãe, então, para mim, é gratificante estar participando a todos os anos do flash mob e fazer essas coreografias para todos nós. E na última quarta e quinta-feira, a Diocese de Cruz Alta promoveu uma formação online sobre as diretrizes da Diocese, pastorais e administrativas. Na primeira noite, participaram as paróquias das regiões de Soledade, Panambi e Cruz Alta. Já na quinta-feira, o encontro foi destinado às paróquias das regiões de Juí e Espumoso, além de coordenadores de movimentos. O encontro foi assessorado por Eliandro José Lizotti, que participou da organização e elaboração das diretrizes. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Desejamos a todos um abençoado final de semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho. E se você gostou, claro, deixa a sua curtida. Assista também nossos outros programas clicando aqui ao lado ou no card que nós vamos deixar aqui em cima. E sempre acompanhe as nossas notícias e informações também lá no nosso site, no Facebook e no Instagram. O Diocese de Cruz Alta e Notícias desta semana fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima.